Num frágil ambiente em que todos chamam de lugar maldito Ali eu entrei, ansioso e aflito, tentando afogar minha grande dor Meu objetivo, minha intenção, era só beber Pra ver se bebendo, conseguia esquecer aquela mulher que me abandonou Bebi um uísque e bem num cantinho, sentei numa mesa Como nossa vida é cheia de surpresas e nada acontece Como a gente quer Quando em minha frente abri uma porta, que golpe fatal E daquele quarto saiu um casal E a dama era a minha ex-mulher Ao ver que era ela, senti uma angústia tão forte por dentro Perdi a cabeça naquele momento e louco de raiva eu me levantei Fui quebrando tudo, carrafas e copos, cadeiras e mesas Que desilusão, meu Deus, que tristeza Por isso até hoje não me conformei Ao ver que era ela, senti uma angústia tão forte por dentro Perdi a cabeça naquele momento e louco de raiva eu me levantei Fui quebrando tudo, carrafas e copos, cadeiras e mesas Que desilusão, meu Deus, que tristeza Por isso até hoje não me conformei Ainda hoje não me conformei Ainda hoje não me conformei Pede a cabeça naquele momento e louco de raiva eu me levantei Ainda hoje não me conformei Ainda hoje não me conformei Ainda hoje não me conformei Obrigado.